Salvou a Lorene, Fabiola, Lorene, forçou na Dani Lins, sensacional! Que jogo espetacular! Vanessa Ianc, em cima da Marcele, Fabiola, Lorene na diagonal, salvou a Dani Lins. Levantamento da Castilho, Polina, diagonal também, salvou a Lorene, Fabiola, Lorene, forçou na Dani Lins, sensacional! Que ponto é esse? Camila Gomes, Fabiola, pelo meio com a Valquíria! Salva o SESC Flamengo, Amanda tem bloqueio, Marcelo vai chegar, não chegou! O SESI Bauru faz 23 a 21! O que fez a Dani Lins nesse ponto de novo! Era líbero a Dani, que isso? Que sensacional, são 24 segundos de ali que parecem muito mais, né? Em cima da Marcele, Fabiola, Lorene na diagonal, salvou a Dani Lins, salvou a Lorene, Fabiola, Lorene, forçou na Dani Lins, sensacional! O que fez a Dani Lins nesse ponto de novo!